... ... ... ... ... Olha... ... ... E aí E aí E aí E aí Valla ben şöyle söyleyeyim E aí 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 A gente conversa com a galera, com a gente aqui na folhaichado e de tonalidade. Então aqui até o nosso canal. E o meu canal está aparecendo, é umaario de velho para eles. É um alôo, ouvinte para vocês, é um alô,elho para você, é bom. Então, eu sei que a gente, eu sou oi que... As pessoas como se dizem Malatya, se eles estão em Malatya, se estando em Malatya, se estando em hotel e estando aqui, eu vou gostar desse hotel. Eu gostei, vejo depois ele vai para ela. Eu muito gostei. Talcakyo, onde Malatya fica mais curado, aqui é o mundo meio que bem, o escritório de serem mais saudáveis e eu gostei. Minha minha casa é muito mais confortável, muito feliz por isso aqui, e eu muito gostei. Você já chegou antes de aqui? Sim, eu estou aqui primeiro. Eu acho que eu estou aqui para você. Eu acho que eu estou gostando de gostar de gostar de gostar de gostar. Porque nós estamos muito mais cansados. Eu acho que o corpo pode ser bem saudável. Sessiz, sakin, o confort é muito bom. Por isso, eu acho que eu estou aqui. Um mês de hoje, estamos aqui. Um lugar bem, uma família. o dia de hoje. Nós moramos com o dia, nós moramos, nós moramos, nós moramos, nós moramos, nós moramos, é muito legal. Eu já 35 anos antes de ir aqui. Não há nada aqui. Agora, nós moramos cemnas. Nós moramos. Nós moramos, 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 dentro do negócio é muito legal, tudo é muito legal. Agora, hoje moramos, a gente tinha louvor, já vivenin fer准습니다, aqui de moramos. Também ainda cor Jenson, h�uёores! tudo é muito legal. For friends, ''Ai''... ''Arkada-sai''... ''Mesela bir daha buraya gelmek istiyorum yani''